Fala galera, tudo bem com vocês? Receita de hoje, filé de frango feito aqui ó, na airfryer. Aquele filé suculento e muito crocante. Vocês pediram pra gente e hoje nós vamos preparar com o maior carinho pra vocês, tá bom? Então aqui nós temos meio quilo de filé de peito de frango, cortados não muito grossos. Vamos colocar aqui no bowl. Nós vamos começar a preparar o tempero, tá? Azeite, a gosto, mas aqui o que eu vou colocar é aproximadamente duas colheres. Pimenta do reino, essa sim é a gosto. Aqui fica bem gostoso. Beleza. Aqui suco de um limão. Tiagão, tá louco? Limão no frango? Gente, fica bem gostoso. Faz aí que você vai curtir. Suco de um limão. Páprica doce defumada. Aqui ó, normalmente eu faço a olho a gosto, mas eu vou fazer pra você entender a medida aqui ó. Aproximadamente meia colher, tá? Ele vai deixar um sabor sensacional e a corzinha do frango também, não fica aquele frango branco, né? Aqui sim, sal a gosto. O que que é o processo agora? Mexer, tá? Então aqui a gente vai mexer o frango e deixa dar uma curtidinha aqui ó. Principalmente pelo limão, né? Que vai ajudar bem no sabor. Vai deixar aqui aproximadamente uns 10 minutos, tá? Se tiver muito calor, cobre com firme e leva pra geladeira. Já vou pro próximo passo. Então o próximo passo aqui é o seguinte. Primeiro a gente vai bater dois ovos. Sal. Um pouquinho de sal. Dá mais uma misturadinha. Belezinha. Ovos batidos. Filé de frango já temperado, marinado. Então o processo que é o seguinte. Ó, filézinho, olha que lindo, ó. Então aqui ó, passou na farinha de trigo. Dica importante quando você vai fazer processo de empanamento. Deixa uma mão pra você colocar itens que são molhados ou filé de frango, no caso aqui o ovo. E a mão esquerda aqui no meu caso é pra poder mexer itens secos. Farinha de rosca ou farinha de trigo. Assim você não precisa ficar lavando a mão toda hora e não vai empassar lá tudo, tá? Então aqui ó. Empanou aqui na farinha de trigo. Olha que maciotinha. Mão direita de novo. Vai passar no ovo. Passa no ovo por inteiro. E vai levar na farinha de rosca. Colocou aqui. Mão esquerda agora. Ó, deu uma pressionada pra quê? Pra você fixar o empanamento. E nós temos aqui o nosso filé de frango. Lindão empanado. Certo? Qual que é o pulo do gato que nós da TV Churrasco vamos passar pra você agora? Pra ficar bem crocante, a dica é passar azeite com pincel em cima do empanamento. Simples assim, ó. Legal você passar por tudo, tá? Isso vai ajudar na crocância, que é bem legal. Vou colocar aqui na tábua. Ele vai grudar no outro, ó. Vai passar do outro lado. Mesmo processo, tá gente? Hora de levar pro air fryer. Ó, puxar aqui de lado pra você ver. Cestinho untado, tá vendo? Tá até aí com brilho. Não adianta socar, colocar tudo aqui que não vai dar certo. Não vai nem ficar crocante. Então se você tem muitos filés, tem que fazer o processo mais vezes, tá? Show de bola. Vamos levar temperatura 180 graus. Nós vamos fazer aqui dois tempos de 12 minutos, tá? Já tá quase terminando o processo no air fryer. E aí eu vou tirar pra você ver que crocância, que delícia de receita. Fácil de fazer. E todo mundo na sua casa vai curtir, tá certo? Pra você que não tá inscrito no canal TV Churrasco, vamos ajudar a gente. Vamos se inscrever. E deixa o seu joinha lá que é muito importante pra nós. Fechou? Bora tirar? Tirar só o cestinho pra você. Olha só. Legal, né? Fazer o seguinte, com toda calma e cuidado. Pra não estourar o empanamento, você usa um pegador. Então aqui, ó. Pegue com cuidado. Ó. Olha que lindão. E esse aqui vai tá mais fácil. Só tem um. Deixa eu dar uma organizada aqui. Olha que legal. Tá preparado pra ver que delícia? Tá preparado? Ó, tá escutando? Crá, crá. É da crocância, ó. Ó. Tá dando água na boca, que tá difícil de terminar o trampo aqui, viu? Ó. Olha que delícia. Suculento. Crocante. Dá licença, hein? Viva. Hum. Gente, tá uma delícia. Crocante e muito suculento. Você precisa fazer isso na sua casa, que todo mundo vai curtir. Essa é a nossa proposta de hoje. E eu te espero até o próximo vídeo. Fica com Deus.